Bom, a gente falou no começo do jornal que a Caerno estaria realizando um serviço de pavimentação onde uma obra foi realizada no cruzamento da Delfim Moreira com Alberto Maranhão. E aí a gente vai agora conversar com a Thaisa Nunes mostrando como é que está a situação lá naquele local. A Thaisa aparece aqui na tela para trazer as informações. Muito bom dia para você, Thaisa. Oi, Ivanúcia. Bom dia para você e bom dia para você que acompanha também o Jornal da Manhã. A gente está aqui no momento na Avenida Alberto Maranhão, no cruzamento com a Avenida Delfim Moreira para mostrar essa pequena obra da Caerno que está tendo aqui no meio dessas duas vias. Ivanúcia, esse trecho que a Caerno está consertando será feita recomposição de pavimentação. E essa passagem de veículos está interrompida no acesso pela Delfim Moreira, né? É bem pequenininha, então está dando para os veículos transitarem tranquilamente por aqui. E é importante que os motoristas dirijam com calma. Eu já vi gente por aqui atravessando o sinal vermelho, o que está errado, está bem? E olha, a previsão é de que a via fique interditada até as 9 horas da manhã de hoje e depois vai ser liberada. O movimento nessas duas vias está bem intenso, está certo? A essa hora da manhã. E acredito que mais tarde vai estar mais ainda, porque a gente já sabe, né? Que a partir das 8 horas da manhã, o trânsito, ele fica bem movimentado. Ivanúcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thais. Obrigada, Thais.